Meu nome é Ruteberg Vilais, sob orientação do professor Jesus Marmonilho. Esse é o trabalho Ciclismo como Prática Urbana e Física em Imperatriz Maranhão. A prática do ciclismo urbano foge dos parâmetros estabelecidos pela sociedade na imagem de uma pessoa percorrendo a rua em cima de uma bicicleta e configura-se como algo que vai além do girar das rodas que permitem o movimento. Essa dinâmica envolve tanto conhecimentos e habilidades individuais, como também se alimenta de experiências coletivas e de diferentes formas de se relacionar com os ambientes urbanos. Enxergar a necessidade de deixar a cidade a possar-se do corpo e de que os indivíduos e suas ações não passam de extensões das paisagens leva à reflexão de que a cidade e os ciclistas não se configuram como polos apostos, mas como um reflexo de onde estão inseridos. Logo, respada-se pela compreensão de um fenômeno que reúne dezenas de indivíduos diariamente e das suas atividades, relações e organização em Imperatriz, uma das maiores cidades do Estado, formando então um grupo urbano a partir de tais características. Os objetivos foram compreender os processos de sociabilidade entre os grupos de ciclismo em Imperatriz, analisar e contextualizar as práticas coletivas dos grupos e a sua relação com a cidade, mapear os trajetos urbanos e itinerários, descrever os mecanismos de reprodução das práticas e saberes do ciclismo, investigar o cotidiano, estilos de vida e as mais variadas relações hierárquicas entre os grupos de ciclismo, entender a dinâmica das relações entre os diferentes grupos. Revisou-se na etnografia, através de ferramentas digitais, como por exemplo o Google Street View, para mapear os percursos. Em termos de técnicas, os agrupamentos primeiramente foram observados de maneira voyeurística por meio das redes sociais, posteriormente as interações foram observadas em grupos de WhatsApp, e por fim efetivou-se a pesquisa por meio da conversa com os principais líderes dos grupos de pedal amador de Imperatriz. O referencial teórico baseou-se em Simmel, Becker e Marmaní. Ao analisar o contexto do ciclismo Imperatriz, nota-se ao menos nove clubes de ciclistas, criados a partir da União, de amigos e familiares que gostam do esporte e possuem objetivos como competições e lazer. De acordo com a mandação dadora de um dos principais grupos, ela diz que se sente livre e realizada em Imperatriz, mas que ainda precisa de infraestrutura e ciclovias que sejam voltadas para os ciclistas, pois Imperatriz só tem apenas um local adequado, que é a ciclovia da Avenida Bernardo Saião, que foi uma reivindicação do grupo. Aqui na imagem nós temos um percurso na Avenida Beira Rio, um dos principais pontos turísticos da cidade. De acordo com a Laílton, um dos fundadores, ele relata que não concordava com o ciclismo na maneira como ele começou em Imperatriz, pois era um esporte de elite em que só pedalava quem tinha bicicleta de no mínimo 10 mil reais. Se você tivesse a bicicleta comum, o grupo não lhe aceitava, porque isso ia atrapalhar o restante do grupo. Ele relata que, como sempre se envolveu com grupos e pessoas, não concordava com aquilo, pois não fazia sentido só porque não tinha uma bicicleta boa ele não poder pedalar. E relata também que se o pneu furasse ou acontecesse algum problema, você ficava sozinho para trás. Para a escolha dos percursos, primeiramente, eles mapeiam os percursos e depois marcam os pedais para levar os ciclistas. As trilhas mais comuns são Pinguela Passa 1 e Chora Mamãe. Eles fazem percursos para cidades próximas, como João Lisboa, Davinópolis, São Miguel, Sítio Novo e também para o Tocantins. Aqui na imagem nós temos a trilha Pinguela Passa 1, obtida através do Google Street View. Quando não se notava a construção da cidade por seus atores sociais, com enfoque na observação das redes de sociabilidade desenvolvidas entre eles e como elas se reproduzem nas paisagens urbanas de Imperatriz, percebe-se a complexa dinâmica das relações sociais que se encontram em reciprocidade de ação e que constituem uma unidade, seja ela permanente ou passageira. Essas são as referências do trabalho. Essas são as referências do trabalho.